Godzilla vs Kong saiu Ele fez sua própria versão de Godzilla vs Kong O filme em questão se chama Ape vs Monster Macaco contra Monstro É um título bem apropriado, obviamente, tentando emular o filme do Godzilla vs Kong Eu não faço ideia do que vai sair desse filme Como eu disse, a galera que fez esse filme é a mesma galera que fez o filme do Sharknado Pra caso você não saiba, o resumo do resumo da ópera Tornados e tubarões e eles misturaram as duas coisas E a história é incrivelmente aleatória, é uma parada muito louca, parece até filme meu Então eu não sei se isso vai ser um filme extremamente zoeira, paródia Que vai se assumir como filme trash Ou se vai tentar ser uma parada séria Mas querendo ou não, é monstro gigante lutando Então sempre bem-vindo, então sem mais delongas Vamos ver aí Macaco contra Monstro O nome do Macaco é Abraham? O nome do Macaco é Abraham? Eu não achei tão ruim como eu esperava que ia ser... Eu esperava uma parada completamente trashíssima, mas eu não achei tão trash assim Claro, obviamente é um filme de baixo orçamento, que não tem uns efeitos tão afinados como o verdadeiro Godzilla vs Kong Mas eu esperava uma parada mais feia, vamos dizer assim, mais trechaça Eu achei que ia ser uma parada meio comédia Não senti que foi tão comédia assim Bom, se for uma comédia, vai ser aquela comédia tipo... É uma parada tosca que eles estão levando a sério Mas ninguém mais leva a sério, no caso os espectadores Se for engraçado, ao menos eu senti que vai ser assim É, o Macaco subindo o monumento em Washington DC Eu achei bacana, é uma referência ao King Kong de 33 Quando ele escala o Empire State E aparentemente ele tá com uma pessoa na mão, né? Não sabemos quem é A Anne Daryl desse filme Mas... Achei bacana Não... Não achei Eu definitivamente tava esperando outra coisa desse trailer Eu tava esperando que ia ser uma trecheira Um negócio super mal feito Que eu ia rir durante o trailer Não, eu achei... Decentezinho Eu achei... É claramente um filme de baixo orçamento Um filme, de novo, que não vai ter os efeitos tão afinados Como Godzilla vs Kong de verdade Mas... Não é tão miserável, não A parte que eu achei mais engraçada É a parte que esse sujeito, ele fala que Isso é um combate intergaláctico Intergaláctico Mas na Terra? Tipo... Como é que isso é um... Não tem nave espacial Não tem... Isso não é... Sei lá... Um confronto nas estrelas Por que... Por que combate... Combate intergaláctico, sabe? Será que o... É... O Macaco vai pro espaço? Será que os dois vão lutar no espaço? Isso seria algo muito interessante E que ia diferenciar bastante Do Godzilla vs Kong E que, por sinal, seria algo que me... É... Sabe? Me incentivaria a ir ver o filme É... Porque não ia ser só um rip-off, sabe? Não ia ser só uma cópia descarada De baixo orçamento de Godzilla vs Kong Não, ia ter o diferencial Os dois monstros iam lutar no espaço Isso... Isso ia ser maneiríssimo de ver Assim, maneiríssimo se você aceitar a tosquice do filme Porque tem gente que leva muito a sério Filmes de monstros gigantes E não conseguem, às vezes, aceitar A... Apreciar a tosqueira da coisa A tosquice é algo apreciável É algo que dá pra você se divertir Se você tiver no humor correto Eu não entendi por que o nome do macaco É... Abraham... Eu... É o último nome que eu daria pra um macaco gigante Eu já vi Konga É... King Kung Fu É... Que mais? Já vi tanto nome, mas... Abraham... É... Eu acho que eles decidiram... Ah... O quê? Todo mundo já tentou criar um nome baseado em Kong Então vamos pegar o nome que mais não parece com Kong possível Abraham E vamos fazer o Abraham lutar em Washington DC Que é a capital dos Estados Unidos, né? Então... Boa escolha Aparentemente os monstros desse filme foram mutados por causa desse líquido verde Que me lembrou muito o líquido que aparece no filme Rampage, destruição total Onde pra resumir as coisas Essa substância Muta as criaturas E elas ficam gigantes E começam a atacar a cidade Esse filme vai trabalhar uma parada semelhante A gente vê que o lagarto, né? O Godzilla desse filme Ele foi mutado Ao beber esse líquido Ele ficou grandão O que é uma coisa que eu gostei Achei bacana O Godzilla não é uma completa cópia do Godzilla Porque o Godzilla Ou ele é criado por uma explosão nuclear Ou ele é despertado por uma explosão nuclear E esse filme Trabalha o monstro Godzilla de uma forma alternativa É semelhante com o Zila, né? No caso, o Zila é uma iguana mutada Esse Godzilla desse filme É um lagarto que bebeu esse químico, né? Essa substância E aí ele vira a criatura É bacana, mas não é tão original Podiam ter dado uma caprichada Não sei, não vi o filme ainda Definitivamente vou ver esse filme Porque achei interessante Achei interessante E sobre a criatura em questão De novo, não achei ela tão ruim assim Esse Godzilla genérico Pra falar a verdade, essa criatura me lembrou muito O Angus e o Varon O não acredito Teve um inscrito que falou que o Varon O sobrenome dele é não acredito Porque é Varon the Unbelievable Mas enfim Eu achei um design interessante Descolado Criativo Não achei tão porco assim como eu esperava Eu definitivamente esperava Que esse trailer fosse mostrar uma parada bem porca Mas não achei tanto não Admito que eu queria ver um filme paródia De Godzilla vs Kong Mas paródia engraçada Que se assume como paródia E que principalmente Abraça a tosqueira da coisa trash Mas eu senti que esse filme vai ser mais um filme Ok Claramente tentando capitalizar em cima de Godzilla vs Kong Mas que vai tentar ser sério Mas ninguém vai levar a sério E provavelmente Todo mundo vai zoar A possível atuação ruim Os efeitos especiais Não tão bacanas Como o filme original Godzilla vs Kong Mas eu não achei tão ruim assim não Eu admito que eu estou um pouco decepcionado Porque eu fui ver o trailer Com uma outra expectativa O que? A galera de Sharknado Vai fazer a sua versão de Godzilla vs Kong? Eu no mínimo esperava que o bicho fosse Sei lá Urinar uma baforada atômica O Kong é finalmente tacar merda na mão E tacar no lagartão Eu esperava uma parada assim Mas não Esse filme tem uns takes interessantes Tem umas paradas Vamos ver né Vamos ver Então é isso aí Macaco contra monstro Ape vs The Monster Bom trailer Eu não achei tão trash assim Como eu achei que ia ser Não achei tão galhofa Como Sharknado se tornou E aí eu quero saber de você O que você achou do trailer Quais são as suas expectativas para o filme Quais são as suas ideias Para um filme paródia de Godzilla vs Kong E é isso galera Um grande abraço E até o próximo vídeo